Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Cá, estamos nós num dia memorável, Panda Mendes. É o dia da estreia da última temporada de The Witcher com o Henrique Cavill! É isso aí! Já vimos o Henrique Cavill chorando no Tudum. E agora quem vai chorar pela despedida somos nós! Somos mães! Lembrando que essa temporada está dividida em duas partes. Então agora chegam na Netflix os cinco primeiros episódios de The Witcher, terceira temporada. E esse vídeo é sem spoiler. Exatamente! Está rolando até aqui na tela uma mensagem gigante de... Só para você ter essa garantia de que não estragaremos sua experiência. São apenas nossas primeiras impressões sobre essa temporada, sobre a história, sobre o que você pode esperar caso você ainda não tenha dado play. Sabe o que eu descobri? Eu recebi algumas mensagens. Várias pessoas não assistiram a segunda temporada. Várias pessoas. Então imagina a quantidade de pessoas que além de não assistir a segunda temporada, não assistiram a Conjunção das Esferas. Um spin-off. Isso! Do Blood Origin. Inclusive, já fica aqui minha primeira recomendação para você, tá? A primeira temporada foi aquele negócio da história da Yennefer, da Ciri e do próprio Geralt para eles se encontrarem. Então a primeira temporada foi toda sobre isso. Para a gente entender quem são eles, o mundo que eles estão inseridos, qual treta e melancolia cada um carrega em seu coração. E quem são eles separados, para a gente entender as dificuldades do que são eles juntos. A dinâmica principalmente, né? E aí na segunda temporada começou a história de verdade. A gente viu ali que existe um grupo de elfos que eram os originais donos daquela terra e que em algum momento, pós Conjunção das Esferas, um grande portal se abriu no céu e caiu um monte de gente de tudo quanto é mundo. Um monte de gente, criatura... Essa é a concepção dos elfos, né? Porque para todo mundo, na Conjunção das Esferas, o mundo pertencia a eles e do nada brotou um montão de seres místicos e diferentões. Só que brotaram também uma galera ali, uns seres, que são tipo seres humanos. Num mundo que tem criaturas mágicas, magos, um monte de coisa, criaturas, tem gente com poder. Quem faz a cagada são os humanos. Olha que delícia. Olha que coisa maravilhosa. Inusitado, não é mesmo. A gente consegue estragar até o mundo mágico. A gente é desses. É. Faz parte do nosso jeitinho de ser. Isso foi então a concepção ali da segunda temporada. Porque aí os elfos, eles se reuniram novamente num levante ali. Pra conquistar. Lembra que eles viviam escondidinhos, reclusos. Marginalizados, né? E eles estavam em poucas quantidades também. Porque foram dizimados. Vários clãs élficos foram dizimados. Deste universo. E essa que é a beleza de assistir Bloody Origins. Porque você vê o grande momento dos elfos. Exato. Pra gente sentir o que eles perderam e o que eles lembravam. A gente tem que entender o que eles eram, né? Não tem como a gente contar uma história sem entender o seu passado. Até porque eles entraram na narrativa de The Witcher, lá na primeira temporada. Nesse negócio de serem marginalizados. Isso. E de meio que não estarem envolvidos nas tretas, por exemplo. Que a terra da Ciri estava envolvida. Que estava rolando uma grande guerra. Na treta que a Yennefe estava envolvida. E o Geralt também. Então a gente precisava, de alguma forma, criar uma empatia com essa galera. Pra entender qual é o negócio deles. Isso. Por isso o Bloody Origins veio, contou a história dos clãs. Mostrou ali toda a narrativa. E terminou com a conjunção das esferas. O que levou a conjunção das esferas, principalmente. E aí nessa nova temporada, que chegou hoje na Netflix. A gente vai ver o desenrolar disso. Isso. Tem algumas frases, por exemplo. Logo no início da temporada, que os elfos falam. Que você precisa entender um pouquinho do universo. Pra entender a profundidade dos problemas deles. E aí eu já vou deixar uma recomendação aqui. Além, claro, de Bloody Origins. Que é uma série incrível. E que merece o seu play scene. A gente tem aqui no canal vários vídeos. Sobre a primeira temporada, segunda temporada. Se eu não me engano, fizemos vídeo de Bloody Origins. Acredito que sim. Acredito que sim. E tem também da animação. Do líder do Geralt. Que foi ali um plot muito usado na segunda temporada. O tutor do Geralt, né? Que foi o plot da segunda temporada também na narrativa dele. Foi meio que o treinamento da Ciri. Os dramas pessoais ali da Yennefer. E esse grande treinamento do Geralt. Que justifica porque ele acolhe tanto a Ciri. Então tem muitos detalhes que são importantes sim. Pra essa terceira temporada. Eles fazem referência a tudo isso, né? Eles revisitam tudo isso o tempo todo. É porque, assim, é fácil a gente entender por que o Geralt é tão durão. E sem sentimentos. Mas existem alguns detalhes da história dele. E da relação dele com a Yennefer e com a Ciri. Sim. Que deixam ele retomando uma humanidade. É. Né? Os seus sentimentos mais profundos. A forma dele ceder pra alguns pedidos. Sim. Então, assim, os motivos da história dele. Os motivos da grande aventura que ele tá se metendo. Sem pensar no amanhã, né? Sem ser só um mercenário. São entregues. E você fica entregue ali a essa interpretação do Henry Cavill. É muito impressionante, assim. Mas uma coisa que eu posso falar pra vocês, sem spoiler algum. É que essa nova temporada, ela já começa com um super clima de despedida de propósitos. Se é que eu posso falar assim. A gente sabe que The Witcher vai continuar, né? O Henry Cavill foi substituído pelo Liam Hemsworth. A Low Flowers. E ele vai assumir ali a partir da quarta temporada. Mas a série já tá confirmada até a quinta temporada, pelo menos. Então, a gente sabe que essa história vai continuar e não termina agora. Só que dá uma sensaçãozinha de adeus. Nem que seja um adeus de fase, assim, de momento. O tempo todo, né? A gente sente isso, né? É. Nossa, agora que a gente tá junto. Finalmente, tudo vai acabar. É. Dá muito essa sensação. Até porque... Tá beirando ao fracasso total, né? Exato. É porque também a Siri cresceu. Inclusive, eu queria muito fazer uma menção honrosa. Porque a Xalotra, que faz a Yennefer. E a Freya, que faz a Siri. Nossa, parabéns. Vou lembrar o nome das atrizes, cara. Cara, mas sabe por quê? Xalotra e Freya. Vou dizer um negócio pra você aqui, sobre a Freya, especificamente. Eu tenho pensado muito nesse nome pra um filho. Olha! Porque eu soltei meu chinelo aqui, fiz um barulho agora. Não sei se saiu no vídeo. Desculpa, qualquer coisa. Quando eu tava no Tudum, e eles subiram no palco e anunciaram os nomes deles. Na hora que falou o nome da Freya, né? Bateu com o voo. Freya, sabe aquele negócio que você sente, assim, que você fica... Freya é um nome muito importante. É. E muito bonito. É. Fiquei com esse imaginário aí. Seria incrível. Se a gente tivesse duas filhas, uma seria a Freya e a outra seria a aceleradora. Não, totalmente. Este Freya é mais importante do que isso. Do que essa referência de Velozes e Furiosos aleatórios que você trouxe aqui. Isso. Mas, essa personagem que já cresceu e tá ali dedicada ao seu treinamento com a Yennefer e tudo mais. É uma personagem muito diferente do início da série The Witch. Nossa, muito. Ela é, tipo, nível 10 já, né? Ela tava no nível 1 quando começou a história. E é muito bonito ver como elas estão integradas às personagens delas, as duas, né? Tanto a Yennefer quanto a Cine. E é uma cena mais bonita que a outra, né? É impressionante. As cenas de batalha, as cenas de ambiente, assim. Eles viajando pelo mundo. É lindo demais. E o perigo é iminente. Tá muito bonito. É, porque a gente sabe agora que o perigo agora é outro. A gente sabe que eles estão sendo, né, visados por várias questões. Tem gente querendo matar, tem gente querendo usar, tem gente querendo ajuda. Todo mundo. Todo mundo quer alguma coisa. A conjunção das esferas está atrás da Freya. Da Freya, não. Da Freya. Da Freya. Da Freya. De todas as formas possíveis, cara. É uma caçada louca, assim. Nossa, muito visceral, né? Mas aí, nada muito diferente da primeira temporada, né? Que ela era muito esse ícone que todo mundo, primeiro, não podia saber que existia. É. E continua muito na mesma dinâmica. Só que a diferença é que agora, como ela está mais velha e ela tem um conhecimento de mundo melhor. Ela viveu as aventuras dela, ela fez um treinamento inicial ali, pelo menos de guerra, né? E ela tem opiniões políticas sobre o mundo que ela está inserida. Ela tem opiniões sobre essa grande guerra que está vindo aí a qualquer momento. Mas tem que falar. Então, é muito bonito ver isso. Eu senti muito a falta de daquele... Vamos ver o que aconteceu. Um videozão bonito de... Então... Vamos ver o que aconteceu antes. Eu ia falar sobre isso, mas eu pensei antes. Por quê? A gente recebeu o conteúdo antecipado. Isso, isso, isso. Eu acho que esse resumão vem só quando sair na Netflix, entendeu? Ah, entendi. Então, a gente não teve o resumão. A gente foi de cabeça no meio da treta ali. Mas tá lindo. Mas tá lindo. A temporada tá belíssima. As cenas de batalha estão maravilhosas, assim. E aquelas batalhas que... Inclusive, uma curiosidade. Eu e o Panda, a gente assistiu a uma cena principal de batalha que tem. Inclusive, uma cena que foi exibida no Tudum também. Só que completa, né? Dessa vez. E a gente foi narrando o RPG que estava acontecendo ali. É muito RPG. Me dá muita vontade de jogar RPG, cara. É muito RPG aquilo ali. Não tem como você se desvincular, sabe? E o Geralt tá tão igual ao gosto do jogo, cara. Me dá impressionante. E eu fiquei bem feliz. Bem feliz em perceber que assistir Blood Reading faz diferença. É. Porque quando você assiste o spin-off e você vê... É um ambiente muito destacado de The Witcher, assim. Porque não tem os personagens que a gente tanto ama. Tudo bem que tem o nosso querido Bardo. Mas não tem os outros personagens. A gente se sente um pouco retirado da zona de conforto. Inclusive, a música que ele aprende em Blood Origin é citado no primeiro episódio. É. É logo citado. É. A experiência dele é conhecida, né? Então, isso é muito legal, assim. E a gente traz ali uma referência que, pra mim, é o maior valor de Blood Origin. Que é a empatia que a gente cria com a causa dos elfos. Sim. E eu lembro, curiosíssimo isso, no último episódio da segunda temporada de The Witcher, a gente fez a maratoxinha, né? E eu lembro de terminar aquela maratoxinha falando... Porque assim que termina a segunda temporada, a Netflix enfiou um teaser do que vinha na frente com a história dos elfos. É. Principalmente sobre o levante-elfo. E eu lembro, claramente, de ter falado aqui no canal, assim. E eu caguei pros elfos. Isso. Porque morre o nenenzinho elfo, né? E eu lembro de falar, gente, desculpa, mas alguém tinha que morrer pra essa história continuar. Nossa. Extremamente fria, extremamente calculista, extremamente sem emoções. Corta para agora, 2023, hoje. Pegadíssimo as elfos. Especificamente. E eu falando, pelo amor de Deus, conversem, sentem, vamos se entender. Vocês estão buscando mais ou menos a mesma coisa. É. Por que a gente não se reúne aqui e chega num acordo que seja bom pra todo mundo sem precisar ficar morrendo, gente? Exato. Então, eu estou aqui apegada à causa élfica. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Eu e Cris Rantin ficamos aqui. Ah, é verdade. O Panda Mendes não participou da maratoxinha porque ele estava com o quê? Covidado. Era Covid? Era Covid. Você não sabia? Eu esqueci. Covid é isso. Não, não era Covid. Era aquela outra. Ô, não. Era outro negócio. O Panda Mendes estava doente no Bode. Eu falo isso lá nos vídeos. Se você for lá, eu falo isso o tempo todo. Mas o Cris Rantin me acompanhou e ficou eu e ele aqui falando, ah, tá tudo bem. Morreu o neném Elf. Enfim, eu e Cris Rantin, né? Faltou, faltei, né? Faltou o Panda pra trazer um coração maior pra essa história, entendeu? Dois emocionados falando sobre essa história. Exatamente. Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês, sem muito... Sem estragar... Pra não dar spoiler. Sem estragar a experiência de vocês, é que tem muita batalha linda. Tem. Tem muita cena bonita. Muita magia. Paisagem bonita. Muita magia. Muita. Siri fazendo o treinamento dela. É a coisa mais incrível que a gente vai ver no universo de The Witcher. Porque é isso. Ela é uma militante. A grande heroína da história. Ela é a grande heroína, mas ela é uma militante. E você vê uma militante dentro desse universo, utilizando os seus conhecimentos e, obviamente, suas dádivas. Ela tem umas características que são roubadas na ficha dela. E ela traz tudo isso pelo propósito bonito, assim, da história, né? Então, tô bem animada, assim. Eu acho que eu vou sofrer mais com a despedida de Henry Cavill do que eu imaginava, sabia? Eu acho. Porque ele é um Geralt tão agradável. É. Desagradável, mas agradável. Cada rosnada a gente fica... Cada rosnada. E ele rosna bem, né? Nessa temporada. Ele gastou as rosnadas dele todas ali, assim, nessa temporada. Tá bem legal. Tá bem bonito. Eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Lembrando que hoje aqui no canal vão ter mais vídeos de The Witcher. Boa. A gente vai lançar daqui algumas horinhas já um review com spoiler da temporada. E depois, à noite, teremos um vídeo comentando o que a gente espera da segunda parte. Aí é a teoria adorada. Teoria é mó idioma. Aí é teoria não baseada em livros. Baseada apenas na série. É importante avisar todo mundo aqui. E você sabe que a gente assata um monte de coisa. Mas já coloca aqui nos comentários o que você tá achando da temporada. Se você já deu play. Se você pretende assistir, se não hoje, no fim de semana. Obrigada pela confiança de ter assistido o nosso vídeo sem spoiler. Verdade. E marca a gente nas redes sociais quando estiver assistindo também. Marca lá no Instagram, arroba Crisipanda. Ou no Twitter, arroba Coxinha Nerd, que a gente quer saber tudo o que você tá sentindo enquanto você maratona The Witcher. Primeira parte da terceira temporada. Última de Henrique F. O meu coração tá sangrando. Boa. Beijos. Lembrando que daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.